Olha só o que encontrei no meu quarto Aquela foto antiga de nós dois Ela me lembra aquele tempo do passado Eu acordava com você sempre ao meu lado E agora menina, o que vou fazer dessa vida pra tentar te esquecer Já sei, vou pôr o pé na estrada E pela frente uma longa jornada Então por isso vou levar meu violão Não vou cantando pela noite pra tentar tudo esquecer Mas sei que um dia você vai voltar e novamente me amar Olha só o que escutei no meu carro Aquela música tema de nós dois Ela me lembra a nossa primeira viagem Apaixonados nos amando na garagem E agora minha linda, o que eu vou fazer da minha vida pra tentar te esquecer Já sei, vou pôr o pé na estrada E pela frente uma longa jornada Então por isso vou levar meu violão E vou cantando pela noite pra tentar tudo esquecer Mas sei que um dia você vai voltar e novamente me amar Então por isso vou levar meu violão E vou cantando pela noite pra tentar tudo esquecer Mas sei que um dia você vai voltar e novamente me amar Então por isso vou levar meu violão E vou cantando pela noite pra tentar tudo esquecer Mas sei que um dia você vai voltar e novamente me amar Então por isso vou levar meu violão E vou cantando pela noite pra tentar tudo esquecer Mas sei que um dia você vai voltar e novamente me amar Não sei que um dia você vai voltar e novamente me amar E aí E aí E aí O que é isso?